Gente, bem-vindos ao canal Luciana Liviero. Hoje eu tenho aqui o prazer de estar conversando com um advogado especialista em liberdade de imprensa, em liberdade de expressão. E eu convidei para participar desse programa justamente para a gente tratar de uma das maiores polêmicas desse momento no país, que são os vazamentos do site The Intercept Brasil pelo Glenn Greenwald, que tem sido bastante atacado nas redes sociais, severamente atacado, questionado se essa atitude do site e do jornalista de divulgar essas conversas privadas é ou não é crime. E é justamente por isso que eu convidei para participar aqui do nosso programa o doutor Manuel Alves Afonso Pereira. Muitíssimo obrigada. Ao seu, Manuel, ao seu Afonso Pereira. Muitíssimo obrigada. Nós estamos ao vivo, então não posso nem trocar, mas enfim. Muito obrigada, doutor. Muito obrigado, Luciana. É um prazer, uma honra, comparecer ao seu programa. Mas é um veladão. Ah, muito obrigada. Quando eu apareci, já conhecia nas outras emissoras que você teve. E um privilégio para todos nós é diante do seu conhecimento. Eu conheço um pouco do seu histórico de ter trabalhado durante tantos anos na defesa de grandes órgãos de imprensa, o Estado de São Paulo, por exemplo, talvez o maior deles, né? E os jornalistas que trabalhavam durante anos nesse jornal e no grupo de uma maneira geral, defendendo justamente essa questão da liberdade. Eu continuo nessa minha luta, nessa minha especialidade, de uns anos para cá, nós incorporamos ao Estadão, que é o mais antigo deles, incorporamos a Rede Globo, Jovem Pan, enfim, obras emissoras e jornalistas. O senhor é uma referência, o seu escritório é hoje uma referência, não está isso. Eu sei que eu seja uma referência, mas enfim, eu sou bem lembrado, talvez até, de vez em quando eu penso isso, vai ver que os meus honorários são muito baratos. Ah, sim. Mas você tocou numa questão que realmente é a questão crucial da imprensa hoje em dia, que é o que diz respeito à gravação dos diálogos entre o juiz Moro e o procurador. Eu tenho que fazer uma distinção, quer dizer, os hackeadores, esses ou aqueles que venham a completá-los e que tiverem praticado efetivamente o crime, realmente cometeram um crime, que está tipificado no Código Penal, com penas que vão de três meses a dois anos. O crime qual é? O crime é de violar a comunicação internética, chamamos assim, por um adjetivo próprio, mas a comunicação internética de pessoas estranhas ao intervinente. Quer dizer, quem fizer isso está cometendo realmente um crime. Esse crime veio para o Código Penal não faz muito tempo, em função da Luciana Dickmann. Carolina. Carolina Dickmann, perdão. Que teve o seu celular invadido por um requeador. Fotos foram tiradas, divulgadas. Fotos pessoais dela, que ela mesma tirava, mua. Inclusive, se chama a Lei Carolina. É conhecida, não é? Não, a Lei Carolina Dickmann. Eu lembrei do seu nome. E aí, por Luciana, a Carolina Dickmann, realmente é essa. É a lei que veio a suprir uma lacuna. Porque, antigamente, o preceito era mais genérico. Unia-se quem interferisse, quem invadisse a conversa alheia, mas não agia menção específica à comunicação internal. Você falava até em violação de correspondência. Por exemplo, era uma dessas alternativas da figura mais genérico. Certo. E agora... Então, o fato de você hackear, entrar, ter acesso ao e-mail, ao WhatsApp, ao Telegram, que é o caso, que é um outro aplicativo também de troca de mensagens, você entrar, invadir essa rede. O fato de invadir, já é. E o fato de se utilizar uma pessoa para fazer chantagem... Isso para fins ilícitos. Certo. Para fins ilícitos, reprovados. E aí chegamos, né? Bom, e aí chegamos a quem usa essas informações. Como é o caso desse Gligon, que usou essas informações para divulgá-las. Mas, mas, há sempre um mas em toda a história humana, em toda a comunidade humana, há um mas. Mas, a posição dele, jornalista, não é igual à posição dos hackeadores. São duas coisas diferentes. Quer dizer, o hackeador cometeu efetivamente... Quem quer dizer, cometeu efetivamente o crime. O jornalista não comete crime, porque o Código Penal estipula que não há ilicitude quando o agente do crime, o suposto criminoso, esteja no exercício regular de um direito reuníssimo. Ora, o jornalista tem, sob a Constituição e sob o seu Código de Ética, o direito de procurar, receber e difundir a informação que lhe chega. Evidente que o fato dessa informação ter uma origem ilícita... Que é a grande questão. Ah, mas era ilícita. Foi consequência de um crime. Muito bem. Se isso acontecer, e se, caso se tenha uma prova insofismável de que ele conhecia aquela origem ilícita, então ele deveria, sim, recusar o acolhimento daquela notícia, a divulgação daquela notícia. Eu já tive vários casos, vários, em que a origem ilícita da informação foi contestada. O Estado de São Paulo, por exemplo, recentemente viu, graças a Deus, afastar uma censura que lhe foi imposta em decorrência de um pedido de familiares do senador Sarney. E, naquela ocasião, o que se imputava ao jornal era a utilização de fontes obtidas ou de informações obtidas em correspondências e comunicações com a Polícia Federal, cobertas pelo segredo de justiça. Eram processos com segredo de justiça e o jornalista do Estado teve acesso... teve acesso em nenhum momento questionou-se a, digamos assim, a moralidade da aquisição, pelo jornalista, daquelas informações. Até porque, curiosamente, essas informações também foram difundidas por outros órgãos que não o escravam. Essa discussão ficou em torno da questão do segredo de justiça, né? Exatamente. O segredo de justiça era o X. Sim. Você é correla? Não. Jornalista só. Uma deveria ser correla que você conhece direito. Não, imagina, eu li a respeito. Mas o ponto fulcral era realmente essa questão do segredo de justiça. Se o segredo de justiça é incumbência do jornalista ou incumbência do agente judiciário, do juízo, do promotor, etc. Nesse caso, os diálogos... Só para dizer, só para finalizar essa questão, quem tinha que guardar o segredo não era o jornalista. O jornalista tendo acesso a esses segredos, que às vezes é até, inclusive está no Código de Ética, às vezes, em certas situações e circunstâncias, dever do jornalista publicar. É dever, eu considero dever. Agora, o senhor comentou uma questão, voltando ao caso do Glenn, que em se sabendo que as provas foram obtidas de maneira ilícita, o jornalista não deveria publicar? Não deveria. Deveria? Deveria. Não tem nada a ver com a conduta da divulgação, não tem nada a ver com a origem da informação que ele recebeu. Ele recebeu uma informação obtida por meio ilícito? Se é que foi assim, né? Porque tudo isso também é. Tudo isso até hoje, o jornal, o site da Intercept, Glenn, etc., ninguém até hoje disse foram aqueles presos, acusados de seriam saqueadores, ou não foi alguém que tinha acesso a essas conversas e chegou e deu para a gente. Até hoje, isso não está esclarecido. Eu também não ouvi de nenhum dos interlocutores um desmentido cabal ao conteúdo das conversas. Não ouvi. Moro, Dallagnol, ninguém chegou até agora e falou, eu não falei isso, isso é mentira. Não, eu preciso ver as circunstâncias e tal. O que reforça a possibilidade, no meu entendimento, de que sim, fui eu, só que eu vou ficar quietinha porque eu não sei o que mais tem para vir por aí, que pode jogar a minha cara no chão e dizer, aham, então você mentiu ali atrás também. Quer dizer, o conteúdo tem uma verossimilhança relutida nele. Parece que ele é verdadeiro, parece. Já foram confirmadas as conversas, doutor, desculpe interromper, mas só para a gente sempre contextualizar. Fausto Silva, quem se lembra, reconheceu que de fato teve um encontro, e isso informações divulgadas pelo site. Sim, de fato eu tive um encontro e sim, de fato eu dei esse conselho que estava aí nas mensagens. Mensagens, Fausto Silva, reconheceu. Mara Gabriel, hoje senadora, também reconheceu. Sim, eu tive essa conversa, não sei se era com o Dallagnol, com o Sérgio Moro, com quem foi, mas também reconheceu o teor da conversa. E os próprios jornalistas da Folha de São Paulo, que trocaram mensagens, a época da Lava Jato, com os procuradores e tal, também reconheceram. Não, de fato essas mensagens são nossas. Está aqui a minha conversa, e daí a conversa que o The Intercept pegou. Então existe isso também. Não, existe esse contexto de verdade, ou essa aparência sólida de que haja verdade naquelas conversas, não apenas por tudo isso que você disse, mas também, a meu ver, principalmente, porque eu não ouvi um desmentido radical, contundente, dos dialogantes. Esses dialogantes nunca estiveram afastados da imprensa, por contrário. Eles estiveram sempre próximos, dando declarações. E há coisas que, a meu ver, são graves nessas conversas, que são a troca de conselho, o aconselhamento, a opinião... Entre os juízes? O jornalista Glenn Greenwald vem sendo apacado ferozmente nas redes sociais. Glenn na cadeia, criminoso. O próprio presidente Jair Bolsonaro sugeriu que Glenn poderia ser preso aqui mesmo no Brasil, pegar uma cana, como ele disse, com toda a sua finesse. E, além disso, também o porta-voz da presidência da República. Não sei se o senhor teve acesso, se vocês chegaram a ver essa entrevista no porta-voz, lá no Palácio do Planalto, sempre se reuniu com a imprensa, perguntado por um jornalista qual seria o crime cometido por Glenn, para que o presidente fizesse essa afirmação, que ele poderia pegar uma cana, o porta-voz disse, não há dúvida sobre o crime que ele cometeu. Só que não disse, em nenhum momento, qual o crime que ele cometeu. Eu gostaria que o senhor, que é tão conhecedor das leis, deixasse claro, então, para a gente, o jornalista. Não. 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 Nem em tese. Nem em tese ele poderia ter praticado o crime nessa conduta da divulgação. Nem ele, nem os jornais que ele percutiu. Folha, Veja. Folha, Veja, enfim. Veio, que parece que ele percutiu, também não. Como é que fica esse posicionamento do seu empreendedor? O senhor também, que já foi conselheiro, ainda não sei se a ideia da UAB, já foi na Federal, da UAB de São Paulo, no Estado de São Paulo. Como é que o senhor percebe essa ameaça? Até, não é uma ameaça porque ele não disse que prenderia o Glenn Greenwald, né? Mas essa sugestão que reforça a hipótese colocada por tantas pessoas na internet de que, realmente, o Glenn Greenwald é um criminoso. Isso reforça o presidente dizer que ele vai pegar uma cana, né? Então, como é que o senhor vê jornalista sendo atacado dessa maneira, e é um ataque, pelo presidente, né? Isso não me surpreende, porque vem do presidente, que não é uma figura exatamente doce. É uma figura regressiva e diz coisas sérias, gravíssimas. Sem pensar, né? Sem pensar, como disse, em relação ao presidente do meu órgão de classe. Sim. Mas é o presidente nacional. Da UAB, essa outra polêmica forte agora, né? O Felipe Santa Cruz, o doutor Felipe Santa Cruz, atacado também pelo presidente, na questão do pai dele, desaparecido político. A gente já comentou isso aqui no A Indignada também, né? Então... Quer dizer, o ataque é OAB também, né? O ataque é OAB. O ataque é a imprensa, é a mídia golpista, é a mídia... Acabou a mamata, porque agora não vai ter mais dinheiro do emprego, dinheiro do governo, etc. E a OAB também vira e mexe atacada. E uma coisa cruel, de ser dos órgãos. Sim. É cruel. Eu falei, doutor, não é indignada, eu falei, é golpe baixo. Golpe baixo, a gente... Ninguém dá golpe, ninguém se preze. Nem numa guerra, dá golpe baixo. Aí foi golpe baixo. No esporte, golpe baixo pega mal, né? E esse foi um golpe baixo. Baixo, baixo. Golpe para quebrar canelas e sem nenhuma reconsideração posterior. Nunca. Quer dizer, fica acontecendo um pouco a indicação do filho para ir baixar pela fora. Quer dizer, toda vez se volta ao assunto e com mais insistência. Vou indicar, vou indicar, vou indicar. A Ordem dos Evocados do Brasil não pode ser tratada como algo sem importância. Ela está ligada à nossa história e sempre ligada de uma maneira bonita, de uma maneira bela, aguerrida. De uma maneira que o presidente da República sempre manteve com a ordem, mesmo que houvesse alguma divergência cair lá, sempre manteve com a ordem uma atitude respeitosa, uma atitude de diálogo. Não é essa atitude de mutiquinho, mas de ofensa. Enfrentamento. Enfrentamento total. Ofensa ao pai morto do presidente. Quer dizer, eu acho que nas minhas piores insônias, eu não poderia imaginar alguma coisa desse tipo como aquela que o meu colega Filipe sofreu. Eu acho que é válido ressaltar que a imprensa não é santa, há maus jornalistas, há gente que vende matéria aqui, que faz informação puxando bem a sardinha para um lado, mais para um do que para outro, sem dúvida alguma. Há advogados, da mesma forma, há maus advogados, há advogados bandidos, sim, que não só defendem o seu cliente, mas armam estratégias e artimanhas para conseguir livrar aquele que ele sabe criminoso de uma punição. Óbvio que sim. Agora, atacar essas instituições relevantes para qualquer democracia do mundo, como a ordem dos advogados do Brasil, como a imprensa do Brasil, é muito grave, é muito, muito preocupante, porque são, se você for pensar na história, não só do Brasil, mas do mundo, instituições que sempre lutaram pela democracia, sempre lutaram pela liberdade. Então, você atacar essas instituições de uma maneira geral pode se tornar um pesadelo para a sociedade no futuro. Então, é preciso ter muito cuidado e eu não sei se a gente já está entrando num clima de medo. Medo por parte, por exemplo, dos jornalistas, que talvez hoje se sintam intimidados. Olha, eu não vou falar mal, porque se eu falar mal, primeiro que vem uma turba, é turba porque se fala, uma turba, que é uma multidão em cima de mim, para acabar comigo, acabar com a minha vida, falar da minha mãe, falar do meu filho, falar de tudo, né? E segundo, se bobear, você é processada, porque essa é outra questão, doutor. Muitos jornalistas têm sido processados pesadamente, né? Então, entra uma ação aqui, uma ação aqui, uma ação aqui, o cara fica sufocado. Porque haja dinheiro para você responder a tantos processos, né? E processos, muitas vezes, sem muito mérito da coisa. É para esquisenhar mesmo, é para... Muitas e muitas vezes. Não é, doutor? É para infernizar a vida do pobre coitado do jornalista. Que faz o quê, muitas vezes? Deixa eu ficar quieto. Não vou mais falar nada, porque senão eu vou acabar com a minha vida. Não vou tirar o dinheiro, o que eu construí a minha vida inteira, não vou tirar. E é isso o que tem acontecido. A pretextidade morais tira-se em todo o patrimônio que o jornalista tiver construído durante a sua vida. Eu fico realmente preocupado, tal como você, eu estou preocupado. Assim que eu estou preocupado com o Trump e a China, o Trump e a Coreia do Norte... O Irã? Olha o Irã aí também, não é? Pois é, eu fico preocupado com esta posição belicosa do governo federal. É algo que vem atrás do outro, um pronunciamento atrás do outro, uma entrevista. E a coisa até, às vezes, me chama a atenção do lado contraditório, porque é alguém que não se nega a dar a declaração, mas quando dá, ou dá uma declaração primária, ou dá uma declaração perigosa, bombástica, lesiva, só para ganhar o jornal do dia seguinte. Doutor, nós temos muito tempo aqui ainda, muitas questões, mas eu não quero tomar o seu tempo, também não quero tomar tanto tempo de quem está assistindo, mas eu acho que é importante a gente ter essas conversas com quem entende da lei para nos dar uma outra opinião, pelo menos que seja uma pessoa que tenha esse conhecimento da lei para que nos acenda ali uma usopá. Será que o que está acontecendo é correto? De todos os lados, inclusive. De todos os lados, tanto os decepcionados com o voto que deram nas eleições passadas, quanto aqueles que foram bolsonaristas de raiz, bolsonaristas radicais, como também as esquerdas. Eu acho que nós precisamos discutir, não ter medo de discutir. E o caminho da oferência, o pato de metiguinho, realmente não é o caminho certo. Ai, doutor, muitíssimo obrigada. Muito obrigado. Muito prazer. Prazer, prazer. Obrigada a vocês também, gente, pela companhia aqui no canal Luciano Oliveira. Vou pedir para você deixar sua curtida, não vai embora sem isso. E também compartilhar esse vídeo para os seus contatos, para mais gente conhecer e se inscrever aqui no canal. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada.